...perte o comando registrar a presença e posicionar digital no leitor, observando se a presença foi computada. Não é, João? A semana passada não não fizemos. Não, não, não. Vamos verificar todo mundo, mandar lá para o Papa. Como é que chama o Papa? Papa Francisco. Todos vão ser verificados. Vai aumentar esse comando. A presidência nos teve do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado, solicita sua subscrição. Nessa reunião se destina a apreciar a matéria constatando a pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento dos seguintes projetos de lei nº 152 e 674, para os quais designou como relatores, respectivamente, os deputados Eli Grilo e João Leite. Passa-se a segunda fase do lado de compreendimento de discussão e a votação de proposições que dispensam a... Mas e o projeto? Passa-se a primeira fase, discussão e votação de pareceres de proposição sujeitos de apreciação do plenário, sobre a mesma projeto de lei 645 de 2019, primeiro turno, que determina que as escolas públicas do ensino fundamental e médio do Estado apresentem aos seus alunos, ao menos uma vez no ano letivo, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, Proerte e da Uso Providência. A autora, a deputada Ione Pinheiro, na qualidade de relator, passou a emitir o meu parecer. De autoria, a deputada Ione Pinheiro, do projeto de lei 645 de 2019, determina que todas as escolas públicas de ensino fundamental e médio do Estado apresentem aos seus alunos, ao menos uma vez no ano letivo, o Programa Estadual de Resistência às Drogas e a Violência, Proerte e da Uso Providência. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública, Ciência e Tecnologia. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade da proposta, na forma do substitutivo número 1, por ela apresentado. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre o projeto, sobre o método da proposição, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 15, do regimento interno. Por fim, acatando sugestão de emenda do deputado Coronel Sandro, de forma a estabelecer como condição para a execução das atividades previstas na proposição, a disponibilidade na localidade de policial militar treinado para conduzir o Proerte. Apresentamos ao final deste parecer a emenda número 1. Conclusão, diante do exporso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 645, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1 acrescente-se ao artigo 1º A da lei 13.411, de 21 de dezembro de 1999, a que se refere ao artigo 1º do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, o seguinte, paráfago único, a execução das atividades que referem o CAPT dependerá da disponibilidade na localidade de policial militar treinado para conduzir o programa. Este é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. Os senhores deputados com a prova permaneçam como segundo. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende. A discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passa a presidência dos trabalhos do deputado João Leite, considerando requerimentos de autoria deste deputado. Requerimento número 1.344 e 1.366 de 2019, em torno único, ambos de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos. Os deputados com a prova permaneçam como segundo. Enquanto está aprovado, retorna o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço aos deputados João Leite. Sobre a mesa, requerimentos 1.357 a 1.359 e 1.376 a 1.382 de 2019, em torno único, todos de autoria do deputado Coronel Henrique. Em votação, requerimentos. As deputadas e as deputadas com a prova permaneçam como cinco anos. Aprovado. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado Bruno Engler. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência os termos regimentais, seja realizada audiência para debater o desvio de finalidade quanto à utilização de equipamentos e de laboratórios da Universidade Federal de Minas Gerais, ou FMG, para a produção e, consequentemente, para o tráfego ilícito de substâncias entorpecentes no próprio campus universitário da Pampulha. Em votação, requerimentos. Os deputados com a prova permaneçam como segundo. Aprovado. Requerimento do deputado Celino Citrocel. Seja formulado o voto de congratulações com o subtenente Jaumir Pereira Figueiredo, pelo notável trabalho desempenhado como comandante do segundo GPRV, primeiro pelotão, 15ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária de Nanuc. Em votação, requerimento. Os deputados com a prova permaneçam como segundo. Aprovado. Requerimento que seja realizada a visita. Requerimento do deputado Elismar Prado. Seja realizada a visita às unidades sócio-educativas de Ribeirão das Neves, Ipatinga, Divinópolis, Governador Valadares, Uberaba, Pirapora e as unidades sócio-educativas do município de Belo Horizonte para apurar as denúncias dos sindicatos, servidores públicos do sistema sócio-educativo do Estado Minas Gerais em precariedade da infraestrutura e déficit pessoal. Em votação, requerimento. Os deputados com a prova permaneçam como cinco anos. Aprovado. Sobre a mesa de requerimento do deputado João Leite, seja realizada audiência pública para debater o crescimento da prática de feminicídio no Estado Minas Gerais, conforme dados divulgados no Atos da Violência de 2019, divulgado no dia 5 de junho, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em votação, requerimento. Os deputados com a prova permaneçam como cinco anos. Então, aprovado. Presidência... Cadê aquele outro? Para a relatora Carmen Lúcia da ação direta de impulsionalidade. Já a Valmir acha que não. Já foi votado. Presidência suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento. Pela Procuradoria, o Valmir acha que vai ser decidido isso depois, quando ela der o parecer, aí vitória sem efeito do que aconteceu. Mas isso é uma derrota, uma derrota muito grande, uma derrota muito grande para Minas Gerais. E, quer dizer, eu estou, assim, impressionado. O ministro, eu recebi agora a mensagem do Mato Grosso, ele recebeu o título de cidadão no horário do Mato Grosso. E falou agora que eu tenho que fazer mais força ainda para esse dinheiro da Autorne, da Vale, vir para o Mato Grosso. Então, o negócio de tocar-se, assim, eu estou... Oi, oi. Oi. Tá. Tá. Não, o ministro, Tarcísio Freitas, recebeu o título de cidadão no horário do Mato Grosso, para onde ele está levando o dinheiro da Autorne de Minas Gerais. E aí, vou até compartilhar com você, ele fez uma declaração que agora ele está mais obrigado ainda a levar o dinheiro de Minas Gerais para o Mato Grosso. Eu nunca vi um negócio desse. Vocês escreveram outro dia, naquele federalismo sem juízo, é isso mesmo, né? É um negócio maluco, né? Então, gasta essa sapiência sua, essa inteligência, para você, mais uma vez, ajudar Minas Gerais, meu irmão. A sabedoria do Vá do Tejuco. Sim. É grande presidente, quase dois médios de altura. Sim, querido. Sim. Graças a Deus, a senhora está recuando. E queima de pneus, o que levou à morte de Edir Alves Guimarães, em 17 de junho de 2019, por intoxicação pela queima de pneus durante o protesto, no dia 14 de junho de 2019, que, segundo denúncia do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, a esta comissão, os manifestantes se esconderam na Universidade Federal do Estado, local onde também estariam guardados os pneus. requer ainda que sejam convidados, dentre outras autoridades, a Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Federal, em Minas Gerais, a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Minas Gerais, a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais, a Polícia Civil de Minas Gerais, a Reitoria da UFMG e os familiares da vítima, em votação, o requerimento. Os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontra. Aprovado. O que? O que é isso? Sobre a mesa, requerimento de autoridade de deputado, passo ao Presidente do Trabalho, ao deputado João Leite. E a palavra, Vossa Excelência. Isso é meu? Onde que é a aula? Um requerimento é esse tamanho. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve, seja encaminhado à Contraladoria-Geral do Estado, pedido para evidência, para que sejam adotadas medidas que a BII faça ocorrente de perseguição e assédio moral em desfavor de Raquel Nascimento Silva, psicólogo no Centro Social, no Centro Socioeducativo Santa Terezinha, localizado no bairro Urto, nessa capital. Conforme relatam as encaminhadas, deputada, psicóloga e servidora efetiva, ocupando o cargo de analista executivo de defesa social, por exercer sua atividade na vaga inclusiva para PCD, barra visão monocular, é submetida a diversas interpelações e questionamentos por parte dos respectivos diretores da unidade e colegas da equipe técnica, conforme o restante aqui do requerimento. Segundo requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja formulado o voto de congratulações aos policiais militares pelos relevantes serviços prestados ao município de Caratinga, em 7 de abril de 2019, na apreensão de 537 tabletes de maconha e três motocicletas em operação de risco. Quero ainda que seja dado ciência a manifestação, comandante-geral da Polícia Rodoviária, comandante da Polícia Rodoviária, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, na rua Prefeito Américo Gianetti, sem número, prédio Minas, sexto andar, e o comandante do sexagésio segundo BPM, na rua Professor Colombo, Etienne Arregui. Peço a assessoria que retire a expressão... Aqui é rodovia, Prefeito Américo Gianetti, é comandante-geral, está ok. Outro requerimento que seja encaminhado à Governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Segurança Público, SESP, e à Secretaria de Estado de Administração Prisional, SEAP, pedir de providência para debater junto aos agentes de segurança penitenciária do Complexo Penitenciário Estevão Pinto a possibilidade de adoção da escala 2472, tal como as demais unidades prisionais. Outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater a presença dos bombeiros militares, a adoção de novo fardamento em tempos, novo fardamento em tempos como os atuais, de dificuldade financeira, em que os servidores da segurança pública enfrentam reflexos decorrentes do parcelamento e não recomposição salarial. Informa que os bombeiros militares, em sua totalidade, não foram consultados sobre o novo fardamento, cujo estudo técnico e metodologia também não foram disponibilizados. Ademais, sugerem que os novos itens de segurança poderiam ter sido adicionados ao antigo fardamento. Outro requerimento, seja encaminhada à Polícia Civil e ao Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que seja avaliada a possibilidade de convocação dos candidatos ao cargo de delegado de polícia, substituto, aprovados na segunda fase para a terceira fase do edital 01-2018. Salienta que cerca de 500 candidatos foram aprovados na segunda fase do setembro, mas para a terceira fase apenas 228 convocados. Nesse sentido, confundamento ao princípio da economicidade, considerando o grande número de cargos de delegados de polícia a serem preenchidos em Minas Gerais, quanto com apoio dos pares. Outro requerimento, seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para apurar o mais breve possível denúncia apresentada a ex-parlamentar quanto à ocorrência de omissão e ou alteração de dados constante de boletim de ocorrência envolvendo o automóvel Honda Civic, placa HJT 3991, de propriedade de Lorena Oliveira Cardoso, esposa do Tenente-Coronel Sandi, chefe do Estado-Maior da 5ª RPM em Uberaba. Noticia-se que em 14 de 10 de 2018, o Tenente-Coronel PM Sandi teria se envolvido em um acidente de trânsito do município de Uberaba. Na ocasião, devido à colisão, a placa veicular teria se desprendido do carro e caído próximo ao local do acidente, onde teria sido recolhida pelo 1º Tenente Wagner Vieira. Todavia, após identificar o número da placa e que o veículo era dirigido por um homem, a vítima do acidente, teria solicitado a complementação do rédice. Outro requerimento, seja encaminhado à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, pedido de providência para que seja priorizada, dentre as previsões de concursos públicos no âmbito da União, a realização de concursos para os cargos de policial rodoviário federal e para as carreiras administrativas da Polícia Rodoviária Federal, tendo em vista o aumento do número de ocorrências de furtos e roubos nas estradas, assim consoante a urgente necessidade de intensificação das ações de policiamento e enfrentamento desses eventos. Outro requerimento, seja formulado voto e congratulações com André Alves Matias, soldado BM, pelo ato de bravura realizado no dia 23 de maio de 2019, quando salvou o terceiro sargento BM, Valmir Mendes Goulart, que sofreu uma queda de aproximadamente 10 metros de altura, conforme o rédice constante. Verifica-se que o soldado André agiu com prontidão e coragem, conseguindo impedir a ocorrência de lesões mais graves ao terceiro sargento BM, Valmir. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e é o comandante do 2º Batalhão de Bombeiros, no bairro Eldorado. Esses são os requerimentos. Tem esse aqui também? Acabou, Santa? Só esses mesmo, Santa? É outro? Santinha. Não, não. Não, não. Esse aqui é da psicóloga, não? Fulhou. Acabou, Santa? Olha aí. Imagina o soldado que era comandante do Rodrigues. Nossa, ele na rota, hein? O quê? Comia. Imagina o quê? Um soldado que você comandante. Não, olha lá. Ele é sargento da ativa. Ele foi meu comandante, foi meu comandante. Pergunte se o senhor era bom comandante. Perguntei o senhor era bom comandante. Em votação, os requerimentos de autoria do deputado Sargento Rodrigues, cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão em 23 de abril de 2019, às bases comunitárias móveis da Polícia Militária em Betim, na condição de relator, peço a assessoria que faça distribuição do relatório aos colegas deputados. Atendendo a requerimento da Comissão de Segurança Pública, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, a Comissão de Segurança Pública visitou em 23 de abril de 2019 três bases comunitárias móveis da Polícia Militar em Minas Gerais vinculadas a 177-CIA do 76º Batalhão em Betim para verificar as condições de trabalho dos policiais militares que estariam excedendo suas atividades sob uma temperatura próxima de 45 graus. sem acesso a águas sanitárias. Participou da visita o deputado Sargento Rodrigues, acompanhado de Paulinho Vicentino, vereador do município de Betim, e do major Paulo Roberto Pereira Júnior, comandando a cidade da Companhia da Polícia Militar. As bases comunitárias móveis visitadas estão instaladas em diferentes pontos da área geográfica, sob responsabilidade da 177-CIA, do 76º Batalhão da Polícia Militar em Betim. conforme já distribuído o relatório aos demais colegas deputados, a presidência, nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Passo a palavra ao deputado Bruno Engler. Presidente, quero só agradecer a essa comissão pela aprovação do meu requerimento e falar da importância do requerimento que nós aprovamos hoje em coautoria tanto da presidente dessa comissão como do deputado João Leite e esse deputado, que realmente a gente precisa falar da gravidade do que está acontecendo na UFMG. Primeiro, em relação à questão da fabricação e venda de drogas, eu fui ao DENARC e falei com o delegado sobre a investigação, ele me explicou o que efetivamente aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais, que estava, sim, sendo usada para fabricação e venda de drogas e não é a primeira vez. E eu fiz o requerimento no dia 12 de junho para, no dia 14 de junho, ter aquela manifestação criminosa, porque manifestação legítima é quando você manifesta pelo seu direito sem prejudicar os outros, não queimando pneus, intoxicando as pessoas e levando até a morte de uma senhora. E hoje a denúncia do comandante-geral que os pneus que foram usados para esse crime estavam sendo guardados dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, quando a gente vem aqui, ao contrário do que dizem alguns parlamentares, não é um ataque à educação, mas é a defesa da educação. Nós queremos uma UFMG séria que estampe os jornais com prêmios educacionais, com projetos bem-sucedidos e não nas páginas policiais, por ser usada para a fábrica de drogas e para o armazenamento de material usado em assassinato. É isso que a gente quer evitar e é isso que nós vamos discutir aqui nas audiências públicas. Agradecemos ao iluso deputado Bruno Engler por ter mais uma vez colaborado para compor o coro desta comissão. A presidência... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões, já com a ata publicada amanhã, 11h30 e 14h30. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Quando é que pretexta... Obrigado.